Com 987 inscritos nesta quinta edição, a Mater Day Night Run sagrou-se como a maior corrida de rua da região sudoeste. Na Avenida Tupi, além dos participantes, dezenas de amigos, familiares e amantes do esporte foram assistir às provas de 5 e 10 quilômetros. Nosso objetivo desde a primeira edição sempre foi esse, trazer para Pato Branco algo que fosse um diferencial, a primeira corrida noturna da região, mas além disso promover a prática esportiva. Então esse objetivo acho que a gente alcança todos os anos com esse número de atletas que vem. E entre quase mil inscritos, muitos com experiência, que correm há vários anos, outros são iniciantes. O Laudair começou há poucos meses. É um pouco para melhorar a saúde física, se você não correr, não praticar esporte, você fica travado, trava tudo. Então a corrida ajuda a desenvolver um pouco, né? E é bom para a saúde, né? Faz bem. A Clarice começou a correr pensando na saúde. Hoje participa de provas como essa porque se apaixonou pelo esporte. Eu adoro correr. A corrida se tornou um vício para mim na minha vida. O Adilson corre há dois anos e nesta prova é a segunda vez que participa. É uma prova bem organizada e dá um público legal. É uma corrida boa de fazer. A primeira largada foi especial. Sérgio e o pequeno Samuel... Maravilha! Largada para Sérgio e Samuel. Uma ótima prova para vocês. 5 quilômetros! Melhor! Logo após corredores das duas provas de 5 e 10 quilômetros. Todos os participantes receberam medalha e os três melhores colocados de cada categoria nas provas de 5 e 10 quilômetros, feminino e masculino, receberam troféus. E a próxima corrida vai ser a Corrida Kids, que acontece no dia 28, próximo sábado, a partir das 4 horas da tarde. Será na pista do ginásio Dolivar Lavarda. A Kids, então, acontece no próximo final de semana. Uma corrida exclusiva para os pequenos, né? Acabou acontecendo por um acaso em uma das edições por conta da chuva. E aí a gente percebeu que, dando atenção especial para eles, a corrida ficava ainda mais legal. E aí a gente percebeu que, dando atenção especial para eles, a corrida ficava ainda mais legal.